Fala galera, você já conhece nossa nova parceira, a Mineral Games? Aqui na Mineral Games você encontra muita coisa de Magic, o estoque deles é fantástico e aqui você não vai sair sem conseguir comprar as suas cartinhas. São mais de 24 mil cartas em estoque e com certeza você vai achar aquilo que está procurando para fechar o seu deck. E não se esqueça, use nosso cupom FOGUETE05 e ainda ganhe 5% de desconto nas suas compras. E é claro, aproveita para seguir eles também no Instagram e fica por dentro de tudo o que acontece lá na loja. Bora para a Mineral Games! E vamos lá que nós chegamos... Nós chegamos na nossa final! Temos aqui Adelar vs. Denis Dias, quem será aí o melhor jogador do Super Cup de 2024. Lembrando que Adelar e Denis Dias, deu aqui certo que os dois são do mesmo time. Os dois aí são do Amoras Arcanas e eles estão na finaleira de hoje. É, e o Dias aqui, o Monohead partiu para cima em dois turnos, já perdeu 5 de vida. E aí galera da live, quem ganha? Quem leva essa brincadeira? Gricks Affinity ou Monohead? É, Cibutinha, Monohead não brinca em serviço, Cibutinha. É só ataca com tudo e vai. Synthesize. Para Goblin Tomb Raider. Olha esse Monohead, amigo. Synthesize para Mana Bat 2. Tem dó. Passou o turno, 13 de vida e 7 na mão ali do... Olha, o Ratão é para descartar uma. Implemento. Vamos comprar uma aqui. Tem que a gente descarta. Descartou o terreno. Fiz um ícone. Fiz um ícone. Três na mão do Red. Tem um rato ali agora para Bloque. Uma vermelha. E o Chain Light está em dia, hein? Acabou a rodada? Vamos lá, deixa eu soltar a rodada lá. Nossa, Foguete League. Vamos para a rodada três, né? Dez de vida. Outro Chain Light. Remover a galera que não fecha. Nossa! O Dennis D está gostando de um Chain Light, viu? Em parceiramento automático. Rodada da Foguete League. Lançada, meu zé. Tribal de Icor. Um Barriguinha chegou. Sintestize para a montanha. Fez a montanha. E passou. Dá a chance ali para o Affinity. Três na mão do Affinity. Crark Xamã. Um Icor. Outro Icor. Draw a card. Draw a card. E mata os seus bichos. É isso que eu estou lendo escrito ali. Nihil. Miro Enforcer. É, o Affinity está no jogo. Se um de vida é muita vida, e quatro de vida? Terreno. O Affinity comprou uma no passe. Mano, o Affinity compra no turno dele, ele compra no teu turno. Não tem respeito mais. Oito de life. Ato para descartar uma. Que é uma mana. É, o Monohead veio. Mas aí, de repente, deu uma broxada. Comprou as manas. Tem um letal ali do Affinity. Um raio. É, e já era. Um de vida. É o famoso. Um a zero. Affinity. Um a zero para o Adelar. E ainda tinha ali, né? A sua barganha. Bem protegido. Tranquilo. E vamos, então, para o G2. Um a zero para o Affinity. O Monohead aqui já equipou o sete. Os dois equiparam o sete. Bora lá. Mana vou darem. Mana virada vá. Mana. Bateu um. Cheiro de cast. Não. Vou dar, hein? Equodota, amigo. Vai. Vai brincando. Vai brincando. Fiz uma Blood Fountain. E passou. Cinco de poder na board. O Bushwalker vai ser anulado? Ou só foi um blefe? Não, ele tinha mesmo. Ele deixou a azul ali. E tinha a Blue Elemental Blast. Doze de vida. Mana rato. Joga uma fora aí para nós. Quem vai de base. Um Voldaren foi-se embora. Mais uma maninha. Pro ataque. Todo mundo bate. Acima do rato. Troqueão Valdari. Está tomando quatro. Vamos ter uma disputa. Três na mão do Monohead. O Adelar de Affinity com oito de vida. Goblin do barril. E Chain Light na sua cara. Cinco de vida. É o famoso, mano. Se você tem aí, parabéns. Você tem aí. Descartou uma. Se não tem, nós vamos de G3. Porque a Vitória está na bordo. E lá vem ele. Opa. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem um gordinho. quatro na mão. Tem um gorila xamã? Esse gorila xamã não está do lado errado, não? Esse gorila não está do lado contrário, meus amigos? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Todo mundo bate? Todo mundo bate. E agora? O gorila xamã foi no Goblin. O Mirenforcer foi no outro. Está indo a um de vida. Opa. Toxina está indo a muitos de vida de novo. E agora? E agora? Resolveu. Resolveu. Vai ganhar quatro. Vai tomar quatro. Fica os mesmos cinco. Com alguns bichinhos a menos na borde. Um bolt no mir. E vai. Olha ele aí. É. O limpador de bordes. Tchau, galera. Obrigado. Cinco. E falou. Vai lá. Dias. Eu estou a cinco de vida. É tudo com você. Goblin. E passou. É. Affinity no jogo, hein. Fultifountain. Bateu três. Ousado. O Goblin vai bater um, né? Bloque. Cinco de vida. Dezessete de vida. Duas ali na mão do Monohead. Duas ali na mão do Affini. Passou. Outro Goblin. E aí? O passe vai fazer isso? O passe vai pegar uma cartinha ali. Um rato e um mir. A chance é agora. Um bolt foi a dois. E vai descartar a última carta, né? Porque o ratão vem aí. A última carta... Era um Kudota. Aquele gorila xamã lá fez uma certa diferença, talvez. Por mais esquisito que isso pareça. Bateu. Quatorze de vida. Quatorze de vida. Passou. Grau do Affinity. Comprou uma. O meu tá ficando tenso. Blood Fountain. Criou uma token. Duas na mão do Affinity. Dois de vida. Bateu quatro. Foi a dez. Barganha. É agora ou nunca? Era agora. Ai, ai, ai. O cara do Monohead jogou errado pra caramba. E o raio ele deu no barrigo, não fosse na cara. É, então. Mas, por outro lado, noob, se aquele raio não fosse na cara, talvez a barganha tivesse acontecido antes. A gente nunca vai saber. O esquema é que o Monohead veio muito bem no G1 e, de repente, o Affinity virou. E no G2, a mesma coisa, né? No G2 aí, o Affinity foi virando o jogo, virando o jogo. E no ponto desse, ainda, não é impossível, mas no ponto desse, já tá bem complicado ali pro Monohead. Fez mais um bichinho ali indestrutível. Bateu cinco. Olha só. Esse cinco aí que bateu, já é letal na volta. Aparentemente, ele deve ter uma barganha ali, ou tem muito PV que já não morre nesse turno. É, noob também acho que é GG. Uma só na mão. Bateu com tudo, mesmo que tomasse, né? Ainda mais que ele já fez o terreno. Aqui, o jogo já era, amigo. Na dúvida. Dá um bloco. Matou um bicho ainda. Tá tomando apenas um, né? Adelar vence a match, que é aí o nosso campeão. Eleito aí o melhor jogador do nosso Super Cup de 2024. Tá tomando apenas um, né? Tchau. Tchau. Tchau.